Juízes Capítulo 6 O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midianus dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos Midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os Midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os Midianitas vinham com os Amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem e nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelôs eram tantos, que nem dava para contar. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, quando eles oraram ao Senhor por causa dos Midianitas. Ele mandou um profeta, que lhes disse, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos. E dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos Amorreus, que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Juás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pizarruvas, escondido, para que os Midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, e você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo? Isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou. Aos Midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, e vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos Midianitas. Gideão respondeu, e o Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo. De Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os Midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu, se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que... Estás falando. E, por favor, não vais embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar. Disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou-o ao anjo do... Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou, põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez. O que ele mandou? Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu o fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse. Apavorado, e ai de mim, Senhor, meu Deus. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu, não fique com medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de o Senhor a paz. E até. Hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiézer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, enleve o touro que pertence a seu pai e outro touro de sete anos e derrube o altar do Deus Baal que é do seu pai e também o poste ídolo que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou dez dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo. Derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam, quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Juás. Então disseram a Juás, traga o seu filho aqui para ser morto porque ele derrubou o altar de Baal. E o poste ídolo. Mas Juás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele, vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer? Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Ó! Altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, pois Juás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os Midianitas, os Amalequitas e os povos do deserto se juntaram, e atravessaram o rio Jordão, e acamparam no vale de Jezeel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Aser, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse, ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem. Vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água. Que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus, não fique zangado comigo. Mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca, e que haja. Orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca, e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Livro de Gálatas. Capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta em eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio. De uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou o Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galáxia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar-os. Nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos e se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será? Que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem. Como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E, quando ele resolveu revelar para mim o seu filho a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Três anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei duas semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam em aquele que antes nos perseguia está anunciando. Agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Ruth Capítulo 2 Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Limelec, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi, deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem. Caindo Vá, minha filha! Respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Limelec. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o senhor esteja com vocês. Que o senhor o abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça ali? Ele respondeu, é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. É. Assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. A abrigo. Então Boaz disse a Ruth, e escute, minha filha. Não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados. Para não me cherem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, por que é que o senhor reparou em mim? É tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu, e eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o senhor a recompense por tudo que você fez. Que o senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz, o senhor está sendo muito bom para mim. O senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth, vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados, deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou, onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse, que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou, esse homem é nosso parente. Chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse, e além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu, é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha. Pois, se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada. E do trigo. E continuou morando com a sua sogra.